Tô com medo, porque eu falei de beijar, você é, eu falo de comer. Marisa, aproxima-lhe então. Eu tô aqui. Você que deve aproximar, é que? É, também quero um beijo. Ricarieta da hora. Pena, plume. Morre, sabe, meu caro, sabe, nossa humildade. Eu vou lembrar de comer. Eu vou lembrar de comer.